Pode parar o vídeo. Fala galerinha do Brape, tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana, aqui da Isamotes MX. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma inovação da Fox, que é o capacete MVRS V1 modelo 2021. Então se você quer saber mais sobre o capacete, fica até o final do vídeo, vem comigo e... Roda a vinheta! Então galera, eu já estou aqui com o modelo que eu falei para vocês, tá? A Fox, para quem não conhece, é uma fabricante de equipamentos off-road mundialmente conhecida, tá? Hoje em dia ela já chega muito próximo da Open Stars, da CID. Ela é uma concorrente direta dessas marcas que muita gente adora a Fox, né? Então ela desenvolveu o modelo V1, V2, V3, mas hoje eu vou estar falando do V1 modelo 2021 já, tá? O V1 ela desenvolveu, então, o ano passado, com o sistema MVRS, que eu tenho vídeo aqui no meu canal dele, eu vou deixar o encarte aqui em cima para vocês conferirem. Esse modelo MVRS, lá eu explico bem certinho, mas basicamente vai liberar o visor do capacete na hora que você cair. E aí, a Fox, então, pensando em sempre inovar nas suas tecnologias, ela trouxe dois sistemas nesse capacete. Além dele ter o MVRS, ele tem o sistema MIPS, que é um sistema propriamente dito da fabricante Bell, tá? Por que que ela trouxe, então, dois sistemas nesse capacete? A cabeça é um dos órgãos que mais sofrem na hora de uma queda, por exemplo. Há comprovações científicas de altíssimas porcentagens que, quando o piloto cai, ele acaba se machucando, né? E a cabeça é onde controla basicamente tudo do nosso corpo. Onde, quando o piloto cai, né? Ele pode acabar ferindo algum sistema ou até levando ao óbito do piloto. Então a Fox pensou nisso e trouxe dois sistemas num capacete só, o MVRS e o sistema MIPS. Mas, além disso, ela fabricou todo o casco do capacete em policarbonato e ABS, o que deixou ele mais seguro e leve. Aumentou as entradas e saídas de ar do capacete e tal, que vai aumentar a ventilação automaticamente. E ela trouxe, então, a forração interna, toda removível e lavável com tratamento antimicrobiano, antibactericida. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse sistema MIPS, o que que é, que eu também já falei nos vídeos do capacete Bell, mas eu vou estar falando aqui. Ele é um sistema que vai redimensionar o impacto, ou seja, vai dividir o impacto em várias partes pra não prejudicar somente uma parte da sua cabeça. O que vai diminuir a possibilidade de lesões maiores, tá? Ai, Poliane, como é que eu faço pra saber que o vendedor tá me vendendo um capacete MIPS? Simplesmente ele vem com essa etiqueta aqui, de sistema MIPS, né? Ou você pode conferir aqui no interior do capacete e essa parte em amarelo aqui de dentro você vai conseguir enxergar. Se tiver isso, automaticamente o capacete já é com o sistema MIPS, tá? Então ele vai redimensionar esse impacto e o sistema MVRS, a hora que o piloto cair, vai liberar esse visor, que é um visor magnético, ele vai sair do seu capacete. Mas é isso, gente, o capacete da Fox, ele veio todo reformulado, então, esse modelo 2021, tá? E ele veio com um sistema de fechamento em Triple G, que é um sistema mais eficaz também, onde você vai conseguir fechar cada vez melhor o capacete e deixar mais seguro na sua cabeça. É isso aí, pessoal, esse capacete, ele tá disponível desde o tamanho 56 até o 64, tá? E tem várias outras cores, a gente não conta só com esse capacete. Temos o capacete V1 com os dois sistemas, o MVRS e o sistema MIPS, e a gente tem também o capacete V1 somente com o sistema MVRS. Se você quiser conferir, vai estar disponível no nosso site, que é esse aqui, o www.isamotesmx.com Siga nós nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que tá aparecendo aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, que é muito importante. E é isso aí, pessoal. Um beijão, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri